Música Gosto de ir no parque, andar de bicicleta. O mais que eu gosto de fazer comigo é brincar, né? Contar a história. Dançar. Brincar de uma palavra, uma música. Fazer piquenique, comer pipoca. Eu gosto quando ele me chama pra fazer biscoitinho. Ela tava passando shampoo no meu cabelo. Ela pegou meu cabelo, fez um ir pra cima e ficou parecendo uma pirâmide. Porque sexta é o dia de colocar a roupa no balde, né? Que eu coloco pra lavar. Aí segunda, eu tenho que pedir ajuda pra ela onde tá a roupa. Ai, que lindo. Na missão de casa, ela me ajuda demais, demais, demais. Tudo lindo, rápido. Eu gosto muito dele, porque ele é fofo. Uma fofura. Porque ele me ajuda a todo. Desde pequena, ele cantava uma música pra mim. E até hoje eu gosto dessa música. Eu só sei que ele chama de música dos anjos. Ela petiu meu cabelo, escolhe um laço pra eu ir pra escola. A minha mãe é a melhor mãe do mundo, por causa que ela sempre serve meu leitinho. Mamãe, eu te chamo, você é a melhor mãe do mundo. Tão lindos, né? Eu sei palavras. Papai! Oi, mãe. Oi, amor. Mamãe, eu sabia que era tudo isso pra vocês. Lindo. Boa noite. HAVE H её! A концéria Boa noite mais tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto